Forró Serrano Eu me considero um rei, rei dos fracos por mulher Tô vidrado na matéria, faço tudo o que ela quer O amor de uma princesa, é uma coisa que me bole Mas pra dar o que ela quer, eu confesso não é mole O que ela quer não é mole, o que ela quer não é mole Forró Serrano Ela é a dama do shopping, todo mundo já conhece Me perdi um carro do ano, não quero que se aborrece E se grana é pra gastar, e não há quem a controle Pra fazer o gosto dela, eu confesso não é mole O que ela quer não é mole, o que ela quer não é mole Forró Serrano A parada é muito forte, meu dinheiro tá rodando Eu quero viver a vida, eu quero morrer amando Se ela ficar fogo brejo, não me importa se se atone Mas pra ter amor assim, eu confesso não é mole O que ela quer não é mole O que ela quer não é mole Forró Serrano A parada é muito forte, meu dinheiro tá rodando Eu quero é viver a vida, eu quero é morrer amando Se ela ficar fogo brejo, não me importa se se atone Mas pra ter amor assim, eu confesso não é mole O que ela quer não é mole O que ela quer não é mole Forró Serrano O que ela quer não é mole O que ela quer não é mole O que ela quer não é mole O que ela quer não é mole